Entre a última sexta-feira e esta segunda de carnaval, os bombeiros atenderam 14 ocorrências envolvendo afogamentos em Minas Gerais. Entre as cidades atendidas pelos militares do estado, estão Capelinha e Coroaci, que estão na nossa área de cobertura, né? Lembrando que os casos foram repercutidos aqui no Balan Geral de ontem, né? Quer dizer, tem que tomar bastante cuidado, gente, porque o calor está intenso, aí a pessoa vai para sítios onde tem rio corrente, às vezes córrego ou piscina. Tem que tomar cuidado com as crianças. Se a pessoa ingerir bebida alcoólica, sai de perto da água, né? É, para não ter de sabor, né? Para não ter de sabor, para não transformar a diversão numa tragédia, né? A gente não quer falar de tragédia aqui.